Eu escuto um rumor espalhado entre as nações Quem ouvirá? Um chamado pra mudar, o tempo é de despertar Quem responderá? Uma voz clamou um dia e preparou o caminho para ele andar E agora eu me levanto pra aclamar e anunciar que a sua justiça virá Chegará o momento em que verei revestido em glória Quem mudou a história e prometeu que tudo novo se fará Ele é vida eterna, o princípio e o fim Em cada tempo, em cada ação O momento é de escolher a quem servir E se Deus está em mim, não há como não amar ao outro Nisto é revelado o verdadeiro evangelho que Ele veio ensinar E sem medo do futuro Eu aguardo o dia em que Ele virá Chegará o momento em que verei revestido em glória Quem mudou a história e prometeu que tudo novo se fará Ele é vida eterna, o princípio e o fim Eu virei revestido em glória Quem mudou a história e prometeu que tudo novo se fará Eu virei revestido em glória 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 Quem mudou a história e prometeu que tudo novo se fará Que tudo novo se fará Ele é vida eterna, o princípio e o fim Eu virei revestido em glória Quem mudou a história e prometeu que tudo novo se fará Ele é vida eterna Quem mudou a história e prometeu que tudo novo se fará Ele é vida eterna, o princípio e o fim Eu virei revestido em glória Eu virei revestido em glória Eu virei revestido em glória Eu virei revestido em glória